Pessoal, tem uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, eu não ia mostrar isso não, mas é uma coisa simples, é, mas pode, você pode perder sua moto por causa dessa simples besteira e depois você ficar se perguntando como que minha moto pegou fogo, é aqui ó E aí galera que assiste o meu canal, tudo beleza com todos vocês? Pessoal, é, primeiramente eu peço que vocês deixem o like aí no vídeo Galera, chegou essa moto aqui pra gente fazer um projetinho Eu ia até dar uma volta nela, mas eu vou falar a verdade pra vocês Pessoal, eu dei uma volta aqui, saídinha aqui, mas tava muito ruim de andar Muito ruim mesmo, deixa eu ver se eu consigo dar uma ligada nela aqui, só pra mostrar pra vocês Aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês Antes do vídeo continuar, eu quero que você vá lá nos comentários e coloque se essa moto está no álcool ou está na gasolina Beleza? Eu já tinha ligado ela antes Se essa moto está no álcool ou está na gasolina Bota lá nos comentários Pessoal, tá muito ruim de andar E... vamos lá, vamos retirar esse motorzinho daí Vamos fazer esse projeto aí Esse daí vai dar o que falar lá pra cima, tá? Vai ser na gasolina esse motor aqui agora Tá? Vai ser na gasolina E vai dar o que falar lá pra cima Nós vamos fazer troca de biela Troca de pistão Fazer cabeçote Vamos regular Alguém lembra desse escapamento aí, ó? É o que tava naquela outra moto, naquela Titã É... 2010 Do Eliel Grande salve aí pro Eliel Patrick Toda essa galera aí lá de Garrafão Do Corvo do Ouro Galera de Graúna Os mano ali que trabalha na loja Megalar Né? Grande abraço pra todos vocês Vambora lá Vamos retirar esse motorzinho do lugar E a gente já volta Já, já Pessoal, tem uma coisa que eu queria mostrar pra vocês Eu não ia mostrar isso não, mas É uma coisa simples, é Mas pode... você pode perder a sua moto Por causa dessa simples besteira E depois você ficar se perguntando Como que minha moto pegou fogo É aqui, ó Ó Ó Tá? Deixa eu fechar aqui É nisso daqui, pessoal Aqui Olha onde que ela tá pingando, ó Praticamente em cima quase do fio A menos de... A menos de... De três, dois centímetros Desse fio aqui Então o que que acontece Quando você der a partida Quando você der a partida E esse fio aqui Ele estiver meio folgado Pessoal A faísca que der aqui É fogo na certa Tá? É fogo na certa Então Corrija, tá? Não deixe folgado Mantenha sempre apertadinho Certinho, tá? Os dois fios Tá bom Esse o negativo E o positivo Tá bom Porque se sua moto Estiver pingando Em cima do motor de partida Aqui E der uma faísca Já era Você perde sua moto E daqui Já entra pro carburador E já era Tá? Se você estiver num local Que não tem água Que não tem o que fazer Você vai perder sua moto Onde quer que você esteja Onde quer que você esteja Galera O motorzinho Tá aqui Olha só Pessoal Olha Onde segura a carcaça Aqui quebrada Tá vendo? Do lado de cá A carcaça Do outro lado Tá boa Mas aqui Tá quebrada Vamos lá Vamos desmontar Esse motor aí Pessoal Vamos lá Eu não ia mostrar A desmontagem Desse motor não Mas eu Eu quero Eu quero desmontar E quero filmar Tá? Não sei pessoal Quais são as condições Desse motor Então Para o nosso Para o nosso bem E do cliente Se liga só pessoal Se liga Agora eu não sei Quem que Quem é o culpado Por isso daí Né? Se é O dono agora O de agora Né? Se é o dono De agora Ou se é O dono passado Né? Não sei qual Dos dois Mas a situação Tá Tá crítica Né? Então por isso Galera Que as vezes É bom a gente A gente pegar E a gente filmar Algo assim Né? Deixa eu Deixa eu Soltar esse óleo Aqui De uma vez Né? Se é que tem óleo Né pessoal Não sei Deve ter Mas Tá igual a lama Tá igual a lama Galera Deixa eu soltar ali Enquanto esse óleo Solta aqui Eu vou folgar Dois parafusos daqui Vou folgar Só dois Pessoal Praticamente Agora Eu vou deitar ele Pra poder Não acho que dá Pra tirar Pelo outro lado Ali Dá pra eu tirar Pelo outro lado Os dois Parafusinhos Aqui ó Esses dois Parafusos Aqui Pessoal Tá muito sujo Galera Motor desse Daqui Ele tinha que rodar Aí Já fazer uma troca De óleo Depois da troca De óleo Não Próximo A fazer uma troca De óleo Tinha que tirar Desse motor E a metade Do óleo E jogar um litro De querosene Pra dentro E deixar rodar Aí uma semana Aí na No sapatinho Mesmo Sem Sem acelerar Tá? Pra ver se dá Uma melhorada Dentro desse motor Porque tá Tá crítico Pessoal Motor Nessas condições Aqui ó Aí aqui O que que deveria Ser feito Pegar as peças Todas Né Pegar as peças Todinha Levar Numa retífica Levar Numa retífica E mandar Dar um banho De química Né Levar Numa retífica E mandar Dar um banho De química Pra poder ver Se Se consegue limpar Né galera Um pouco Tirar um pouco Dessa Dessa sujeira Que tá Tensa Os cabeçotes Também parece Que tá com a junta Queimada Eu acho Né Um vazamento Zinho ali Tá não Tá Aqui ó Mais um cabeçote Que vai ser aqui Vai ter que a gente Dar uma planeada Pessoal Quando a moto De vocês aí Acontecerem De quebrar De Desculpa De Acho que não é original Não hein Deixa eu ver aqui Acho que não é original Não Vamos ver aqui Não Original Pessoal Acontecer de queimar Junta Pessoal Já troca logo Tá Troque logo Pra poder Não 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 acontecer Isso daí De Empenar o cabeçote Da moto E depois Vocês vão ter Mais trabalho Vão ter que Gastar mais Né Vão ter que Gastar mais Aí vou ter que Fazer uma planeagem E As retíficas Aqui Pessoal Eles Sentam a mão Mesmo Tá Retífica Aqui Pra fazer Essa parte Aí Se for Na retífica Eles Não perdoam Não Eles Sentam a mão Mesmo Né Eu não sei Quais são As condições Desse kit E aí Pessoal Já foi Já Eu não ia tirar Ele todo Não Mas Kit Praticamente Já foi Já deu O que tinha Direto Não Vou postar Esse vídeo Aí Tá E não Vou Fazer Corte Tentar Né Pessoal Não fazer Corte Nesse vídeo Pra poder Ficar Uma coisinha Assim Mais Mais Legal Chegar Pra cá Que não Quero bagunçar Aqui Não Deixa eu Arrumar Aqui Acertar Aqui Que eu Quero Que eu Vou Usar Que eu Não Vou Pra poder Não Pessoal A moto Ah Dudu Por que Que a moto Fica com o motor Dessa cor Aí Preto Isso daqui Galera Muitas vezes É óleo Completado Com óleo Velho Né Passa Muito tempo Da troca Da onde É a quilometragem De trocar Óleo Não esquenta A cabeça Depois troco Vou completar Aqui Aí o óleo Tá na O óleo Tá na medida Correto O que que acontece Ah Não dá nada Não Vou Quando der Pra trocar Eu troco Vou aproveitar Aqui Vou mandar Uns Queria mandar um beijão Aí pro meu filho Né Para o Luan Porto Ó Vamos lá Mandar aqui uns Mandar aqui um Grande abraço Aqui Dessa galera Que tá sempre Acompanhando aí No canal O Marcelo Marcelo Souza Né Pro Maxwell Miranda Grande abraço Aí a todos vocês Que sempre estão Acompanhando o canal Pro meu amigo Ganso Eu não poderia Também De maneira Nenhuma Esquecer lá Meus amigos Lá da Alto Giro Né Queria mandar um abraço Pro Neguinho Bala Né Que sofreu Um acidente Aí Terrível Né pessoal Mas Deus Graças a Deus Deu livramento A ele E Neguinho já tá bem Graças a Deus Já tá Pertinho Já de ir pra casa Né E Pessoal É Não é fácil Não tá Passar pelo Que o Neguinho Bala passou É Um grande abraço Aí pro Rony Everton Silva Santos Grande abraço Rony Para o Epaclubes Grande abraço Pro Koala Grande salve Aí pro meu amigo Koala Ih O parafuso Caiu lá dentro Da Do Oi É o dentro Do Oi Vai ser de menos Né Vamos ver Aqui quem é mais Pro Natanael Meu amigo Natanael Que sempre Tá aí Marcando presença Nos vídeos Também Para o Meu amigão O Nil Nildo Nen Deixa eu ver aqui Se tá pegando aqui O trem Deixa eu baixar Deixa eu puxar um pouco A câmera aqui Eu acho que vai ficar mais Daí lá de baixo Deixa eu baixar aqui Vai ficar melhor Acho que assim Acho que assim tá melhor Pessoal Mais próximo Tava muito alto Meu amigo Nil Do lado Pará Grande abraço Nil Deus te abençoe Meu amigo Meu irmão É Pro Ramon Santos Pro Flanking Grande abraço Para o Flank Se liga Pessoal Vai vendo A situação Olha aí Galera Olha aí Aqui dentro Vocês não viram Não né Então vai vendo É galera Não é brincadeira Não Tá Não é não Mas é verdade É brincadeira Não galera É verdade É Temos É temos É temos O que é que a gente Consegue tirar esses Dois camaradas Aqui Com essa chave Aqui pessoal Não falha não Tá Essa chave Aqui É terrorista Ela encaixou No parafuso Ela Ela Dificilmente Ela sobe Só não deixar Folgado A mão Galera Olha Olhem as condições Desse motor E outra A embreagem Também já foi Pro pau Tá A embreagem Aqui Eu tenho quase 100% De certeza Que na hora De folgar Ela vai rodar Né Quase 100% De certeza Que na hora De folgar Aqui Ela vai rodar Então pessoal Por isso Por isso que Às vezes É bom A gente Pegar E gravar Né Às vezes É bom A gente Pegar E gravar Umas coisas Olha Olha aí O que Que eu falei E aí Dudu E agora Agora Nós entro Aqui Dando Um golpe Do Jiraya Como diz Né Show Tem que passar Pro lado De lá Pessoal Fazer um esquema Aqui Uma travadinha Assim Vocês não sabem Como é que faz Em casa Dessa maneira Segura com a chave De frente Ou uma chave Que até você Botar Aquela A trava Aqui Já deu Meio dia Olha aí Olha o tanto De embreagem Tem aqui Eu vou limpar Aqui pessoal Só para vocês Terem a noção Olha Olha aí Olha aí É brincadeira Não galera Grande abraço Para o meu amigo Zói É Meu amigo Zói Vamos ver aqui Quem tem mais Aqui ó Um abraço Para o meu amigo Licon Acho que é Licon Ou Lincoln É Ó A embreagem Ali Já foi Para o Belelé A embreagem Já foi Para o Belelé Deixa eu ver Aqui Molinho do balanceiro Todos os casos Ainda dá Para Ainda dá Para passar Peneirinha Também não está Suja não Mas compensação Né galera Rolamento 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 Também não está Ruim Vou Acertar aqui Acertar aqui Para a gente Então galera Só aí Já deu Para vocês Terem Uma Uma Noção Uma Base Agora Eu vou Perguntar Uma coisa A vocês Estou Aqui Já Imaginando Estou Aqui Já Imaginando O que Eu vou Ter Que Fazer É Dudu Você Pega Cada Uma É Galera Vou Mostrar Para Vocês Aqui Agora Tá Mostrar Para Vocês Aqui O que Que Eu Vou Arrumar Aqui Agora O que Eu Vou Fazer Eu Não Sei Mas Às Vezes Até O dono Já Sabe Disso Né Pessoal Você Não tem Noção Da Furada A Furada Aqui Para Poder Fazer Esse Serviço Eu Queria Saber Por que Que Não Tira A Tampa De Embreagem Tira A Tampa De Embreagem Arranca A Embreagem Bota O Eixo Do Que Fazer Isso Aqui Tá Aqui Só Vocês Não Têm Ideia Deixa Eu Ver Se Está Gravando Aqui Tá Gravando Vocês Não Tem Noção Galera Do Tamanho Da Furada Que Eu Vim Meter Só Não Vou Ter Como Concluir A 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 Tá Não Vou Ter Como Vou Mostrar Para Vocês Por Que Talvez Daí Você Se Você For Espertinho Garoto Esperto Você Vai Já Conseguiu Sacar O Por Que Eu Não Vou Conseguir Abrir Esse Motor Agora Né Mas Eu Quando Virei Eu Já Quando Eu Virei A carcaça Do Motor Aqui Eu Já Notei Galera Eu Acho Que Nem Nem Essa Tampa Aqui Não Vou Conseguir Tirar Nem Ela Eu Acho Que Não Consigo Tirar Tá Vou Mostrar Para Ver Se Eu Consigo Mas Por Que Calma Que Eu Vou Mostrar Para Vocês Se Não Conseguir Você Vê Que A Tampa Não Sai Ó Ó Não Sai Né Agora Vou Mostrar Para Vocês Pera Aí Tá Já No Massimo Lá Deixa Eu Arrancar Aqui Olha Aqui Olha O Eixo Que Que Fizer Olha Aí Olha Aí Vai Vendo E Aí Que Que É Feito Né Aí Eu Tenho Que Fazer O Que Galera Meter A Lima Aqui E Cortar Né Vou Ter Que Fazer Isso Vou Botar Aqui Não Dá Para Colocar Galera Eu Vou Vou Desligar Aqui E a Gente Já Volta E Vou Ver O que Eu Vou Fazer Aqui Olha Aqui Pessoal Ó Cortamos Cortamos E Agora Vamos ver Aqui O esquema Que Generar Aqui O trem Aqui Ver Se Dá Para Tirar Aqui Agora Agora Dá Né Galera Agora Dá Só As Peças Estão Numa Condições Estão Numas Condições Precárias Ser Bem Sincer Para Vocês Comuniquei O dono Lá Falei Com Ele Né E Agora Será Que Esse Cara Ah Sai Será Que Sai Pessoal Ai Cheguei A Cair Dentro Do Oi Ai Caiu Que Eu Temia Que Eu Temia Acontecer Aconteceu Mas Tá Bom Saiu Saiu Né Galera Terressa Como Saiu Mas Saiu Saiu Né Dá Uma Acostadinha Nele Aqui Vamos Retirar Essa Esse Camarada Aqui Acostado Por aqui Mesmo Oi Minha Flor Tá Não Meu amor Só A tia Tá Trabalhando E Cacete Tudo Cai Dentro Do Óleo Certinho Mas Tá Bom Faz Parte Né Faz Parte A bagunçada Tá Formada Agora Vamos Fazer Aqui É Sacar Esse Camarada Placa De Partida Dele Já Dá Medo Tá Ele Ligou A moto Aqui Quando Ele Ligou Ela Aqui Pessoal Já Vi Logo De Cara Que A placa De Partida Dela Não Tá Boa Né Então Foi Bem Notável Nossa Minha Linda Você Tá Uma Gata Deixa Papai Ver Aqui Tá Cheio De Óleo Não Pisa Que Não Tá Bom Deixa eu dar um aperto aqui galera Tá lá dentro do quarto eu acho É pessoal Não é fácil não Tá galera Vocês pensaram que é fácil Tia Camarada Graças a Deus que a Que a placa de partida não espedaçou Né Graças a Deus que a placa de partida não saiu Esmigalhada os pedaços Vai cair no estranho Dessa vez agora Não sei o que que aconteceu não Baixar aqui Porque senão O toque do meu celular vai dar como direito autorais Meu amor Papai tá gravando Trabalhar Não dá na rua não Tá amor Não dá na rua não Tá É pessoal Não é fácil não galera Pensar que é fácil Que não é não Muito sofrimento Tá Não é fácil não Sofre muito galera Quero ver se motor por dentro galera Eu quero que vocês acompanhem também Por isso que eu tô mostrando pra vocês Por que galera Quando é uma moto que a gente já conhece Aí a gente não esquenta muita cabeça não Já sabe como é que tá por dentro Os esquemas né Agora Quando a gente não conhece galera Isso daqui eu vou falar com ele Não sei quanto tempo que ele tem com a moto Né Que as vezes pessoal A pessoa gasta aí Mil reais na preparação Básica né Gasta milzão Mas não gasta vinte Pra trocar um óleo Né E quando bota Bota daquele óleo recondicionado Aí galera Haha Você tá doido Aí é furada É jogar dinheiro Fora É rasgar dinheiro Então se você quer Fazer um motorzinho Tem uma moto certinha aí pra você Pra você andar aí Vou falar a verdade Vai gastar tá Pensa que não gasta não Ah Dudu Mas Mais não Tô avisando Adiantado Que gasta e gasta Quero mostrar pra vocês Por isso que eu não Só desliguei a câmera mesmo Pra cortar Esse ferro aqui Que tava no meio Solta Sinceramente Motor Nem Motor desse Não dá gosto Da gente fazer as coisas não Vocês aí sabem Quem mexe com moto Aí quando vocês pegam Um motor Dessas condições Aqui Seja sincero Tá Ainda mais pra gente Que mostra o trabalho Assim Tem gente que fala Ah mas você não limpou O motor Ah mas você não fez isso Ah mas você não fez aquilo Pessoal pelo amor de Deus A gente faz o que precisa Basta o dono Chegar junto Né Se o dono falar Dudu Eu quero pagar Um banho de química Pra deixar meu motor limpinho A moto que eu peguei assim Motor sujo E tal E papapá Então eu quero Quero dar um banho de química Pra poder Deixar limpinho A gente vai fazer Pessoal Tá A gente vai fazer Agora Se o dono Não quer Vou chegar pra ele E vai falar Ó Sua moto Precisa de um banho de química Tá Tá aí galera Ó Essa São as condições do motor Que vocês estão vendo aí Tive nem como botar o dedo na câmera Botei e sujei Mostrar a tela pra vocês Tá aí ó Tem nem como segurar a câmera Pessoal A mão cheia de óleo Tá aí ó Essas são as condições do motor Né Então galera Vamos lá Vamos retirar o vira Vamos levar pra retífica E a gente volta aí Num próximo vídeo aí Beleza Deixa aí nos comentários Pessoal É muito importante Seu comentário Tá Volta aí Dudu Queria que você gravasse isso Dudu Queria que você gravasse tal parte E tal A gente vai fazer o máximo possível Motor foi montado com água Aqui ó Motor cheio de água Aqui ó Tamo junto galera Fiquem com Deus aí E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto